Mônica e Boas Maneiras Dessa vez foi o joelho. É. Mônica, você já é quase uma mocinha. Não deve ficar brigando na rua feito um moleque. Mas eu não tava brigando, mãe. Eu escorreguei. É mesmo? É. Pensei nas bolinhas de gude do cascão quando ia dar uma coelhada no Cebolinha. E você acha que isso está certo? Claro que não, mãe. Mas não se preocupe que amanhã mesmo eu acerto os dois. Sabe, Mônica, eu estive pensando e acho que vou colocá-la numa escola de boas maneiras. Pra quê? Pra aprender a andar e se comportar como uma mocinha. Mas mãe, eu já sei andar e sentar faz um tempão. Eu sei. Mas na escola de boas maneiras da Senhorita Biju, você irá aprender a fazer tudo isso com graça e elegância. Senhorita Biju? É, foi com ela que eu aprendi boas maneiras quando tinha sua idade. Eu posso convidar Magali pra ir junto comigo? Claro, vai ser muito bom pra ela também. Puxa, mãe, seu frango com falofa tá uma delícia. Tá, eu tô cheia. Acho que eu vou assistir TV. Cebolinha, seu pai e eu estivemos conversando e resolvemos colocá-la numa escola de boas maneiras. Uhum. Boas maneiras? Claro. O que? Mas isso é coisa pra menina. Não é não, mocinho. Todos temos que saber nos comportar. Tanto meninas quanto meninos. Mas pai, o que os meus amigos vão dizer? Vão dizer que tem um amigo bem educado. Que beleza. Querido, que tal a escola da Senhorita Biju? Tudo bem, querida. Acho uma boa. Eu sou meu dedo. Eu vou ser titularizado por todos os meninos da lua. Eu tenho que tomar uma providência urgente. Alô, Cascão, é você? Ai, sou eu, Cebolinha. Fala. Você não vai acreditar. Eu vou entrar pela escola de boas maneiras da Senhorita Biju. Não é piada, é sério. Eu só liguei porque você é meu amigo. E eu não queria te deixar fora desse lance, né? Oh, que lance. Oh, lá você não conhece a Senhorita Biju? Ela é uma gata, linda, maravilhosa. O quê? Você também vai fazer o curso? Galuto espelto, aposto que você não vai se depender. Ah, provida e liga pro lesto da turma. Afinal de contas, não podemos ser egoístas, né, Cascão? Pelo menos eu não vou entrar nessa sozinha. Nem te conto. Nossa! Legal! Chegamos. Credo, parece a casa da Barbie. Pronto, gracinhas. Já estão matriculados. Se a recepcionista é assim, imagina a Senhorita Biju. Podem entrar agora. Olá, menino. Eu sou a Senhorita Biju. Uma gata, né, Cascão? Linda e maravilhosa, né, Cebolinha? É que eu não queria fazer o curso sozinho. Ei, esperem aí. Onde vocês vão? Fora, e não há ninguém que me faça mudar de ideia. Amigão, você mudou de ideia? Sai fora, meu. Só voltei por um motivo de força maior. Que força? Força da Mônica, claro. Ela acha que de dupla a aula fica mais interessante. Hum, que gracinha. Eu vou ter que fazer dupla com a gorducha? Quem é gorducha? Acho que ele tá falando de você, Mônica. Moleque! Socorro, Violeta Biju. Elô, elô. Mas agora eu te pego. Calma, senhora Calma. Isso não são modos de uma dama. É isso aí, dá uma dula nessa gorducha. Nem de um cavaleiro se referir a uma dama. Agora, faz umas partes. Isso. E vamos começar a aula. Primeiro, vamos aprender como portar sua mesa. Sente-se, por favor. É brinco, padre. Prontinho, senhorita Biju. Está tudo errado. Ao sentar-se, é preciso calma e inteligência. E o cavaleiro deve puxar a cadeira para a dama. Ah, bom, por que a senhorita não disse logo? Senhorita, por favor Eu? Uma bela e Mônica foi ela queimando É melhor pular esta parte e ir direto para a refeição Minhas frutas Estavam deliciosos Poderia me passar a maionese Com o maior prazer Essa foi boa Acho que ele engasgou Calma, calma, é só tomar um golinho de água Socorro! Será que dá pra deixar um pouquinho pra mim? A aula terminou Então, Cebolinha gostou Não foi tão ruim quanto parecia Você tinha razão, mamãe Estas aulas vão me fazer muito bem Até amanhã, senhorita Biju Até amanhã Até amanhã!